Música Alô você, amigo, amiga enxadrista Aqui mestre Gerson Pérez Falando diretamente de São Paulo Nesse lugar bacana, nesse lugar bonito Cheio de livros E esse é o famoso papai enxadrista Maurício Casalaspro, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Gerson Obrigado pela ocasião, pela oportunidade de falar um pouquinho com você Bom, nós vamos falar sobre xadrez, claro E um pouquinho também de educação No meio de tanto livro que a gente tem aqui Sobrou um espaçozinho para o xadrez, não? Tem alguns livros de xadrez, mas ficam em outro quarto Aqui não tem livro de xadrez Tá, e... Seria mais... O que você tem aqui? Tem, por exemplo, literatura? Olha, tem bastante livro de literatura Tem livros de história De filosofia História da filosofia Mas acho que a maior sessão aqui é sobre educação mesmo Tem bastante livro Puxa, tem de tudo aqui realmente Não sei nem te dizer Tem neurociência, neuroeducação Pedagogia, psicologia, enfim Todos os principais temas Então você consegue encontrar aqui Olha só Esse moço simpático aqui É em xadrista Como é que você conheceu o xadrez? Quando jovem Olha, eu comecei a jogar xadrez Eu tinha 4 anos Aprendi em casa com meu pai Jogava xadrez Ele jogava xadrez em clubes, etc E aprendi desde pequenininho Eu via ele estudando na sala E queria saber o que era aquilo que ele estava mexendo E comecei a aprender com ele Participei de alguns campeonatos de pequeno ainda Mas eu acabei largando xadrez por volta dos 10 anos Acabei me interessando por outras coisas Mas tenho muitas boas lembranças do xadrez Dos campeonatos, do estudo, dessa preparação toda E chegou a ter professor? Porque São Paulo tem muito treinador relomado Tem muitos clubes que tem xadrez, escolas Você chegou a treinar com alguém que ainda está dando aula? Olha, o meu professor de xadrez Ele não dá mais aula de xadrez O James Mann de Toledo Agora ele joga xadrez chinês, se não me engano, em Nova York Tive aula com ele no Círculo Militar de São Paulo Era um militante lá Representava o clube jogando xadrez Tive algumas palestras com o Pelican E com o Herman Cláudios Também no próprio Círculo Militar Bacana Agora vamos falar de educação Será que é essa educação que a gente tem visto aí A gente acompanha as escolas Eu mesmo estive 20 anos em escola Nos últimos 10 tem ido mais para projetos Trabalhar com professores Alguns também alunos Qual que é o raio-x? Qual que é o perfil que você vê da educação brasileira? É um perfil bom? Não Infelizmente não A gente tem crianças com extremamente talentosas Muita energia, muita vontade Mas infelizmente a escola brasileira não tira o melhor dessas crianças Tem uma palestra muito bacana do Cortella Que ele fala o seguinte Imagina alguém lá Mais ou menos 700, 800 anos atrás Ele adormecesse Ele acordasse nos tempos de hoje Ele ia ficar assustado com o celular Ele ia ficar assustado com o computador Mas se ele chegasse numa escola Ele veria lá o quadro negro Ou seja, quando a gente fala em educação As mudanças, infelizmente, elas são pequenas Ainda tem muito risquício de uma escola tradicional Uma escola que era mais do Eu lembro, por exemplo, quando a gente estudava geografia Passava-se lá 50 perguntas e caía 10 na prova Era um negócio mais de memória O que você tem estudado de educação? Quais são os caminhos dessa escola ainda mais atrasada? Especialmente a pública E quais são as possibilidades? Olha, em relação ao aprendizado como um todo A gente tem que dar mais atenção Às necessidades da criança Hoje, o que eu vejo nas escolas como um todo A escola tem um formato padronizado De ensino Então são as matérias já em caixinhas Em determinados horários E as crianças devem se adequar ao modelo escolar Existe pouco esforço da escola Se adequar à natureza das crianças Então, o que eu vejo como a natureza de uma criança? São pessoas com muita energia Com muita alegria Muita vontade de brincar Vontade de correr E acaba sendo pouco natural Você colocar esse monte de criança Sentada numa sala de aula Recebendo passivamente conteúdo Isso não é exatamente a melhor forma Dessas crianças aprenderem esse conteúdo Então, eu sinto muita falta Do olhar para a criança como um todo Olhar as necessidades dela E não só as necessidades O que ela precisa aprender Durante a infância Então, a gente acaba deixando a criança Menos exposta a brincadeiras Então, você vê movimentos De reduzir, por exemplo, a educação física Para colocar aulas de alfabetização A gente sabe que isso vai contra os princípios Da neurociência que já descobertos A criança precisa da atividade física Para aprender Então, inclusive, uma das coisas que a gente Eu recomendo para o Matias Quando ele está estudando xadrez Não adianta você ficar 5, 10 horas Estudando xadrez Se você não está fazendo alguma atividade física Você não está se alimentando bem Não está descansando corretamente Então, faz muita falta na escola Esse olhar para a criança individual A individualidade de cada um E não só tratar ela como se fosse Uma espécie de Um robô, né? Que precisa aprender certas coisas Até uma determinada idade E essa aprendizagem ativa Você acha que esse perfil da escola hoje Consegue dar Ou a gente caminharia mais Para um lado assim Dessa educação mais caseira Do lar, né? Que ainda parece que é muito novo no Brasil Sim Assim, a gente tem que lembrar outra coisa também Antigamente as escolas eram Apenas para alfabetização A gente não tinha tantas matérias na escola E isso cabia mais à própria família A própria vida como um todo Então, no começo As escolas eram simplesmente para alfabetização E... Qual foi a tua pergunta? Desculpa É, a questão dessa aprendizagem ativa Mais ativa Será que esse estudo mais caseiro Esse estudo feito pela família Às vezes contratando profissionais Também você acha que Seria um caminho? Sim Assim, eu tenho Eu sou da ideia de que A educação, na verdade Ela é feita em casa Por mais que você coloque seu filho Numa escola de altíssima qualidade A criança vai realmente ser educada E aprender com os exemplos dos pais Pode ser A maior influência vai ser os pais Então é muito importante Você coloca ele numa escola boa É muito importante Mas que você tenha presença Mostre o exemplo Converse com seus filhos Conheça os seus filhos Deixe que eles te conheçam Isso é a parte mais importante Porque a gente acaba deixando as crianças Na escola E achando que está tudo resolvido Então ele está numa escola boa Bilingue, trilingue Tem isso Tem atividade à tarde E ele vai ser uma pessoa boa Porque vai ser bem educado Então eu acho que Independente se vai fazer educação em casa Ou na escola No Brasil hoje a gente ainda não tem Essa autorização expressa De que se pode educar em casa Independente do modelo Que você vai adotar A criança precisa dessa presença dos pais Isso é o mais importante de tudo E saber como você vai dar esse apoio Para as crianças Por exemplo A gente tem muitos livros sobre isso Como você vai fazer a sua criança Fazer a lição de casa Como você vai ensinar ela isso Isso e isso E acaba sendo uma série de técnicas E deixa de ter aquele contato O seu filho é uma pessoa Você pode conhecer essa pessoa Não é exatamente Só porque é o seu filho Que você já conhece ela plenamente Então eu sempre acho importante Independente do modelo Que escola você coloca O que acontece dentro da escola É importante que você tenha esse contato Com a família Tá Você é de família italiana Inclusive a escola que o Matias estuda É uma escola que é bilingue e trilingue Sim, na verdade é uma escola internacional Que é italiana Italiana, tá E esse modelo Você vê avanços, por exemplo Nesse modelo italiano Tem muita diferença das escolas brasileiras? Tem algumas diferenças Então, especialmente na educação infantil Quando as crianças são bem pequenininhas A partir de uma certa idade De uma certa série Aí já é obrigado a seguir algumas regras Do MEC Enfim, das organizações de educação E aí acaba se assemelhando às outras escolas Mas por ser uma escola italiana Ela tem currículo que é compatível com os dois países Então acaba tendo algumas diferenças, sim Especialmente na parte infantil Que não tem essa necessidade expressa Então acaba tendo algumas metodologias um pouco diferentes Tá E para recomendar para os pais Algum autor Algum livro Por exemplo Nesta aprendizagem mais universal Uma forma mais completa De você atender o seu filho Qual o autor que a gente poderia ter como referência Ou autores e livros? Aí eu vou ter que te passar uma lista depois Mas eu recomendo Para quem tiver interesse Eu escrevi alguns artigos sobre isso Um deles em especial Que eu chamei de Como treinar seu filho para ser bem sucedido Tem um nome Que a gente chama de treinar Mas isso não é exatamente o que a gente quer com os nossos filhos A gente não quer treinar eles A gente quer ensinar Então esse artigo ele mostra algumas Coisas comuns que a gente faz com os nossos filhos Achando que está fazendo bem para eles E na verdade a gente não está fazendo Então é uma crítica a alguns modelos comuns De educação infantil E aí eu apresento algumas alternativas E nesse artigo, se eu não me engano Eu tenho cerca de 30 referências Já é uma boa ideia para começar E vou deixar com o Gerson depois Uma lista um pouco mais completa E aí na descrição do vídeo A gente coloca os artigos que você fez Esse blog, o site de referência Agora o que é o jogo dos hábitos? Bom, o jogo dos hábitos foi uma Eu posso pegar depois aqui É uma... Bom, foi uma criação que eu fiz Em conjunto com a minha esposa Mas foi uma ideia concebida Com o objetivo de Fortalecer o núcleo familiar Essa é a coisa mais importante Então qual que é a proposta? Eu comentei há pouco Que independente de você colocar A criança numa escola boa Você tem que fazer educação Diretamente com os seus filhos Eles precisam dessa presença dos pais Não adianta simplesmente Deixar tudo a cargo da escola Independente se a escola é boa ou não E tem uma série de coisas Nesse produto Que esse jogo que eu criei Que justamente mostra O que a família precisa ensinar Aqueles hábitos que estão lá Nesse jogo É a cargo da família E não da escola E assim, é feito de uma forma lúdica E qual que é o objetivo? São 70 cartas São 70 hábitos comuns Que todo adulto deve ter Aqueles hábitos, entendo eu E os pais vão analisar as cartas São cartas de Como se fosse um baralho E vão escolher alguns hábitos Então a gente tem várias categorias Por exemplo Tem uma categoria específica Da harmonia familiar Então são coisas que é Especificamente para a família Se unir Tem hábitos relacionados A alimentação Hábitos relacionados à saúde Associado ao aprendizado Estímulo da criatividade Uma série de São oito categorias Então os pais vão selecionar Algumas cartas E trabalhar com as crianças Aquelas cartas Então eu apresentei Por exemplo Para os meus filhos Olha, a gente vai trabalhar Esses dez hábitos Mais ou menos Não pode selecionar Muitos de uma vez E aí a gente trabalha No fim do dia A gente senta E checa se a gente Foi bem sucedido ou não Em cada uma das atividades As próprias crianças Meus filhos pegam Eles mesmo querem Eles se avaliam Na maior parte das vezes Ah, isso eu fiz Lavou as mãos Puxa, eu esqueci de lavar as mãos Ou então Enfim, tem uma série de hábitos Tomar banho sozinho Puxa, hoje eu não estava Me sentindo bem Não quis Enfim Tem uma série de coisas ali Que é relacionado E o mais importante De todas as categorias É a harmonia familiar Então, por exemplo Eu acho que a carta favorita Do Matias É abraço em família Da Alexia também Eles adoram Porque é o momento Que a família vai se abraçar A gente pergunta Você tem esses momentos De afeto com a sua família? Isso é fundamental Talvez seja a coisa Mais importante Que hoje a gente não tem Tem outras Por exemplo Olhar diretamente Nos olhos Para falar Será que a gente está falando Com os nossos filhos De uma forma respeitosa Será que ele está na sala Vendo televisão A gente está gritando com ele Então eu tento mostrar Essas coisas E tenho tido Bons feedbacks As pessoas gostam E sentem que as crianças Estão mais próximas E isso faz toda a diferença Eu tenho Falado muito Quando De palestras Desenvolvendo xadrez E educação É o tempo de qualidade Porque hoje Às vezes a gente Tem lá meia hora Uma hora Com o filho Com a esposa E tal E você está no celular Ou está assistindo TV Está fazendo um monte de coisa E você nem para Para escutar o dia Como foi A sua aula hoje Filha Como é que foi O seu trabalho hoje Ali para Exposição E você acha que Esse tempo de qualidade Está faltando Em tempos De mundo líquido A gente Utilizando uma expressão Do Bauman Onde é sem forma Que as coisas Mudam o tempo todo É fácil criar filho? Olha Fácil não é Talvez seja Uma das atividades Mais difíceis Mas certamente É a mais satisfatória Eu Não me arrependo Em nenhum momento De ter tido os filhos A melhor coisa Que já me aconteceu Sem dúvida nenhuma Ó O Maurício Ele tem O Matias Campeão paulista De xadrez Da categoria dele Tem a mestrinha Que está começando Agora a Alexia Legal E a esposa Joga xadrez? Joga Ela disse Que já ganha Joga escondido Joga escondido Já ganha de você? Não A minha esposa? Ah não Ainda não E do Matias? O Matias está aqui do lado Está difícil Está de olho aqui embaixo Então O que será Que eles estão falando Ali e tal Ó Então Jogo dos hábitos Então A gente vai deixar depois O link Para vocês conhecerem E também uma lista De livros Caso você queira ficar Mais antenado Com essa educação Moderna Essa educação mais universal Mais global Mais ativa Considerações finais Do nosso estudioso Aqui de educação E bom E xadrista também É bom Consideração final Eu diria que A gente precisa ter Muito cuidado Quando a gente vai Principalmente Motivar os nossos filhos Isso é uma coisa Muito difícil de fazer Eu mesmo cometi erros Graves Na hora de fazer A motivação Do Matias Por exemplo Até posso dar um exemplo Ele gostava muito De ler Ele lia um livro A cada semana Mais ou menos E nas férias Ele Queria brincar Queria jogar videogame E aí eu fiz Um grande erro Eu falei o seguinte Para ele Você só vai jogar Videogame Se você ler Então se você ler Uma hora Você pode jogar Uma hora E certamente Em poucos dias Ele não queria mais ler E aí me deu Puxa Por que não está funcionando Isso Então eu fui estudar Então esse artigo Que eu citei há pouco Foi justamente Fruto disso A gente Achando que estava Criando um estímulo Para ler Nos primeiros dias Ele leu uma hora E jogava uma hora Na segunda semana Ele não lia mais Ele ficou cerca de Seis meses Sem querer Pegar um livro Para ler Então puxa O que será que aconteceu Então a forma De motivar É muito difícil O Matias Que eu respondi Na pergunta Para o Gerson Quantas horas Ele estuda De xadrez por dia Eu vejo Ele estuda Ao máximo Que ele pode Então Será que Eu posso motivar Como é que eu faço Essa motivação Para ele Como é que eu Mantenho esse entusiasmo Dele Por uma coisa Que ele escolheu Então isso é uma É muito importante A gente acaba Cometendo algumas falhas Sem perceber Então isso é uma coisa Muito importante E outra coisa Muito importante É o diálogo Mesmo com seus filhos Então Toda decisão Que eu tenho com ele Em relação aos estudos De xadrez É feita em conjunto Eu mostro os campeonatos Eu mostro os livros Eu mostro as alternativas E ele vai decidindo E ele vai decidindo junto Porque é um caminho Que ele está seguindo Ele resolveu jogar xadrez Então a gente Eu me perguntei várias vezes Será que é um sonho dele Ou é o meu Será que é um sonho Do meu pai Que joga xadrez Ou será que é um sonho Do Matias Será que ele está estudando Para me ver Feliz Ou será que ele Quer estudar Então A gente tem sempre Que se fazer essa pergunta Sempre se fazer Entender Se de fato Aquilo está sendo bom Para os nossos filhos Ou não No meu caso Eu tenho plena confiança De que está indo Tudo muito bem Ele faz sozinho A gente Aqui tem um problema Ao contrário A gente tem que mandar ele parar E chega a hora de dormir Tem que dormir E não importa Se ainda está entusiasmado Ou não Tem os limites Tem que Nesse caso No meu caso Pelo menos A gente tem que fazer Um pouco o contrário Bom Para a gente encerrar Deixa eu só fazer Uma última pergunta Quantos milhares de livros Tem aqui Você sabe Olha Eu comecei a contar E desistir Mas eu estimo Que tenha De 33 e 4 mil É muito livro Eu só preciso ler agora Ah Mas Depois Que aposentar Quem sabe Até hoje Com esse mundo corrido É difícil Então Fizemos aqui Uma excelente entrevista Falando sobre xadrez E educação Continue acompanhando O canal do Corpo Xadrez Online E já vou fazer um convite Aqui para no futuro A gente fazer Uma entrevista Essa entrevista aqui Foi uma entrevista Que a gente brinca Que é Nutella Ela é menorzinha Para a gente fazer Uma mais aprofundada Online Inclusive Através do Programa Zoom E aí a gente faz Esses mesmos tópicos Mais aprofundados Grande abraço Continue acompanhando O Corpo Xadrez Online Valeu Gostou desse vídeo Então inscreva-se no canal Tem muitos outros Aqui para você assistir O Corpo Xadrez Online E aí a gente faz